Hello, student! Aqui é Teacher Geisa e você está no canal Listen and Repeat. Hoje vamos fazer uma aula com o tema A Great Roommate. Então, eu vou ler aqui um texto para você, um pequeno texto, duas vezes. Depois eu vou te contar a tradução e depois nós vamos analisar o texto linha a linha. Também fazer alguns exercícios. Eu vou pedir para você repetir bastante. Porque, repetindo, faz e garante que você consiga memorizar aí bastante e que todo o conteúdo vá para a sua memória de longo prazo. Alright? Então, por enquanto, apenas ouça. Just listen to my reading, para a minha leitura aqui desse pequeno texto. Vamos lá, então? A Great Roommate. Jess, você é uma grande roommate. Você não tem que complain quando eu faço uma messa na cozinha. E você não tem que complain quando eu faço uma messa na cozinha. Você não tem que protestar quando eu decidi provar novas receitas que nunca funcionam. E você não tem que dizer, eu disse você, quando eu faço algo estúpido. You don't tell me to give up my dreams. And you don't make fun of my silly ideas. And you don't even ask me to turn off the TV when I stay awake until dawn watching old black and white movies. Muito bom! Então, essa foi a primeira vez que eu li. Vou ler mais uma vez. Alright? Just listen. Apenas ouça. A Great Roommate. Jess, você é uma grande roommate. Você não tem que complain quando eu faço uma messa na cozinha. E você não tem que complain quando eu faço uma messa na cozinha. Você não tem que protestar quando eu decidi provar novas receitas que nunca funcionam. E você não tem que dizer, eu disse você, quando eu faço algo estúpido. You don't tell me to give up my dreams. And you don't make fun of my silly ideas. And you don't even ask me to turn off the TV when I stay awake until dawn watching old black and white movies. Alright, student. Então, a teacher leu aqui esse pequeno texto duas vezes. Agora, eu vou ler aqui a tradução. Alright? Vamos lá. Uma ótima colega de quarto. Jess, você é uma colega de quarto tão legal. Você não reclama quando eu faço bagunça na cozinha. E você não reclama quando eu faço bagunça na sala de estar. Você não protesta quando eu decido testar novas receitas que nunca dão certo. E você não diz, eu te avisei, quando eu faço algo estúpido. Você não me diz para desistir dos meus sonhos. E você não tira sarro das minhas ideias bobas. E você nem pede para desligar a televisão quando eu fico acordada até o amanhecer assistindo a filmes antigos em preto e branco. Pois é, student. Então, eu acredito que com a leitura aqui dessa tradução, você deve ter percebido que há palavras novas aí para você. Então, agora no exercício de analisar o texto linha a linha e pedindo para você repetir bastante, você vai perceber isso. Isso vai ficar cada vez mais claro. Então, você pode pegar aí o seu caderninho que você já separou para as nossas aulas Listen and Repeat para você fazer anotações. E aí, você vai construindo o seu vocabulário gradativamente. É claro que eu vou pedir para você repetir bastante também, porque no final da nossa aula, nós vamos ter um challenge, um desafio. E aí, você só vai conseguir se preparar para esse desafio se você agora repetir bastante todas as frases aqui. Ok? Então, vamos lá? Jess, você é uma colega de quarto tão legal? Jess, you're ou you are. Aqui, na verdade, é you are, né? You're seria se fosse esse you, tirando essa letra A aqui e substituísse por apóstrofo, R-E. Então, seria you're. Pois é, aqui tá you are. Então, vamos lá. Jess, you are such a great roommate. Então, student, junte such com A, fica such a, such a. Só a palavra such se pronuncia assim mesmo, como eu acabei de falar, such. Mas, temos aqui A, então, such a, such a. Repete com a teacher, such a. Muito bem. Jess, you're such a. Repete com a teacher, Jess, you're such a. Great roommate. Repete com a teacher, great roommate. Muito bem. Agora, repete a frase inteira. Jess, you're such a great roommate. Eita, de novo eu falei you're. Aqui tá you are. Deixa eu ver o texto original, peraí. Ah, o texto original tá you're. Não muda o sentido, tá, student? You're é a abreviação de you are. Por isso que eu tô falando you're. Mas, aqui, no texto linha, linha, na verdade, é you are. Ok? Mas, beleza. Você já repetiu, podemos ir pra nota. Vamos lá. Nota. Pra dizer que alguém ou alguma coisa é tão, podemos usar a estrutura such a. Such a. Ah, mas such a fool. Eu sou tão boba. It's such a beautiful day. É um dia tão bonito. Né? Então, repete aqui com a teacher. I'm such a fool. It's such a beautiful day. Muito bem. Pausou o vídeo aí pra você anotar essa frase? Jazz, you are such a great roommate. Então, vamos lá. Como se diz, student? Jazz, você é uma colega de quarto tão legal? Isso mesmo. Jazz, you are such a great roommate. Ou, Jazz, you're such a great roommate. Muito bem. É importante que você fale em voz alta pra você conseguir fazer o challenge, desafio, no final da aula. Alright? E essa frase aqui, hein? You don't complain. Você não reclama. You don't complain. Você sabia que o verbo reclamar em inglês é complain? Não sabia? Então, você acabou de aprender. Melhor ainda. Então, se você já sabia, você praticou mais uma vez em um novo contexto. Quanto mais você vê a mesma palavra em diferentes contextos, faz com que você memorize. Por isso, é tão importante você se expor ao inglês tanto quanto você puder. Porque não adianta ver uma palavra em um contexto só. Fica difícil de memorizar. Mas quando vemos em contextos diferentes, com certeza, vamos criando ali várias conexões e lembrando desse vocabulário a longo prazo. Então, quanto mais você ouvir e falar em inglês, melhor pra você. Alright? Então, repete aqui com a teacher. You don't complain. Muito bem. Então, student, como que se diz em inglês? Você não reclama? Como é que é? Fala de novo pra teacher. Isso mesmo. You don't complain. Quando eu faço bagunça na cozinha? When I make a mess in the kitchen. When I make a mess in the kitchen. Ok? Então, student, fazer bagunça é make a mess. Ok? Mess é bagunça. When I make a mess in the kitchen. Student, olha só. When terminou com N, consoante. E I é uma vogal. Então, toda vez que uma palavra terminar em consoante e a próxima palavra começa com som de vogal, você vai ter um novo som. Então, em vez de você dizer when I, diga when I. When I. Repete com a teacher. When I. Só mais uma vez. When I. Agora a frase inteira. Repete com a teacher. When I make a mess in the kitchen. Muito bem. Então, como se diz em inglês quando eu faço bagunça na cozinha? Isso mesmo. When I make a mess in the kitchen. E você não reclama? And you don't complain. And you don't complain. When I make a mess in the kitchen. When I make a mess in the kitchen. When I make a mess in the kitchen. Muitas vezes podemos pronunciar essa palavra aqui, don't, dizendo apenas don't, don't. Ignorando aqui a letra T. Ou você fala a letra T de forma bem sutil. Por exemplo, don't. T. T. Não é para você falar don't. Don't não. De jeito nenhum. Don't não, student. Diga don't. Ou don't. Dependendo aí da frase, né? Aqui você pode muito bem dizer. And you don't complain. And you don't complain. Ok? Repete com a teacher. And you don't complain. Beleza. Então, vamos relembrar. Como se diz em inglês e você não reclama? And you don't complain. Muito bem. Quando eu faço bagunça na sala de estar. Olha só. Um outro cômodo da casa, né? Antes foi cozinha. Agora, sala de estar. Então, vamos repetir com a teacher. When I make a mess in the living room. Eu vou falar e você repete. Vamos lá. When I make a mess in the living room. When I make a mess in the living room. Exato. Você não protesta. You don't protest. You don't protest. You don't protest. Percebe? Protest. Aqui eu falei a letra T de forma sutil, né? Eu não falei protest. Porque brasileiro, quando tá falando inglês. Quando tá aprendendo inglês, na verdade, né? Ali no comecinho, iniciante. Tem a tendência de colocar um som de I. Em palavras que terminam com a letra T. Então, por isso que eu estou falando pra você. Para evitar isso. Ou, se você já fez assim. É só se corrigir, né? Porque a gente só aprende um idioma errando também. Então, não tem problema errar. O problema seria conhecer ali o erro e continuar no erro, né? Então, agora você já sabe que palavras que terminam com a letra T. Não precisa ali colocar um som de I no final, tá? Então, toma cuidado pra não dizer you don't protest. Proteste e diga you don't protest. You don't protest. Muito bem. Então, como se diz em inglês, você não protesta? You don't protest. Muito bem. Quando eu decido tentar novas receitas que nunca dão certo. Quando eu decido tentar novas receitas que nunca funcionam. Estudante, essa palavra aqui, recipes, eu percebo que muitos estudantes brasileiros de inglês têm dificuldade de pronunciar. Então, eu vou chamar a sua atenção para a pronúncia dessa palavra. Repete com a teacher. Recipes. Muito bem. Por quê? Porque a letra I em inglês, pronunciamos I. I de I am. Eu sou. I am Geisa. Eu sou a Geisa. Então, a letra I realmente tem o som de I. Então, muitos alunos, levando em consideração essa informação, pronunciam essa palavra como recipes. Recipes. Porém, não é assim que pronuncia. É recipes. Olha só que maravilha. Então, apenas aceite e repita com a teacher. Alright? Repete com a teacher. Recipes. Isso mesmo. Aqui, ó. When I, você vai juntar o N com o I e fica when I decided to try new recipes. That never work. That never work. Então, aqui, a palavra that. Você vai tomar cuidado pra não falar that. Lembra? Palavras que terminam com a letra T. Muitos estudantes brasileiros de inglês têm a tendência de colocar um som de I aqui. Então, muita gente fala that. That. Não, student. Não relaxe desse jeito. Diga that. Repete com a teacher. That. Repete com a teacher aqui, ó. When I. Isso. Repete com a teacher. Recipes. Isso. Então, repete com a teacher aqui em bloquinhos. Vamos lá, ó. When I decided to try. Agora você. New recipes that never work. Beleza. Agora eu vou falar a frase inteira. Você repete com a teacher. Vamos lá. When I decided to try new recipes that never work. Isso mesmo. Vamos ver aqui a nota. Quando a gente decide fazer algo ou decide? Não sei. Quando a gente decide fazer algo. Não vou misturar não, vai. A gente decide to do something. Ah, então agora eu posso falar decide. Beleza. Então, ó. Nota. Quando a gente decide fazer algo, a gente decide to do something. Percebe? Então, em português, decide. Em inglês, decide. Mas se escreve da mesma forma. Entende? Então, beleza. Vou ler de novo. Nota. Quando a gente decide fazer algo, a gente decide to do something. Exemplo. She decided to look for a new job. Ela decidiu procurar um novo emprego. Então, decide tá no presente, né? E aqui, decided com D no final, tá no passado. Ela decidiu. She decided to look for a new job. Ela decidiu procurar um novo emprego. Mais uma frase no passado, ó. Passado simples. He decided to move to France. Ele decidiu se mudar para a França. Decided. Ok? Beleza. Então, decide to try new recipes. Quando eu decido tentar novas receitas. That never work. Que nunca dão certo. Então, preste atenção aqui nesse restinho da frase. That never work. Olha só. Anota. O verbo work tem vários sentidos, como o de trabalhar. He works at the bank. Ele trabalha no banco. O de funcionar. The printer isn't working. A impressora não está funcionando. E o de dar certo. My plans always work. Meus planos sempre dão certo. Então, olha que interessante, student. Aqui nessa frase, that never work. Que nunca dão certo. Muita gente acha que o work é só trabalhar. Significa apenas trabalhar. Só que a gente viu aqui na nota expandida que o verbo work tem vários sentidos. Pode ser trabalhar. Pode ser funcionar. E pode ser dar certo. Entende? Então, tudo depende do contexto. Nós nunca podemos dizer que uma palavra tem uma tradução só. Precisamos nos expor ao inglês, conhecer cada vez mais, ler cada vez mais, para fazer novas conexões. Entende? Então, você só vai conhecer se você se expor mais. Então, se expõe ao inglês. Aqui no canal Listen and Repeat, você tem vários vídeos para aprender inglês. Parecido com esse daqui que você está assistindo. E outros em outro formato, mas que também tem muito conteúdo para você aprender inglês. Então, apenas dê uma fuçada aqui no canal Listen and Repeat, que você vai encontrar muito material para você estudar inglês. Ok? Por falar em material para você estudar inglês, eu tenho uma apostila, momento jabá do vídeo. Que ela foi feita para fazer você praticar a habilidade da escrita. Fazer exercícios de forma escrita. Então, aqui no primeiro comentário fixado, eu vou te dar mais informações. Se você quiser comprar a minha apostila. Aqui no vídeo, nós trabalhamos com Listening, que é escuta, e o Speaking, que é fala. Mas na apostila de exercícios, você vai trabalhar com Writing, que é a escrita. E no final da apostila, tem as respostas. Então, você pode conferir as respostas. Ok? É sempre bom você estudar inglês de uma forma completa. Alright? Então, não se esqueça, mais informações no primeiro comentário fixado e na descrição deste vídeo. Então, vamos lá, student. Repete com a teacher aqui, novamente, essa frase. Eu vou falar novamente e você repete, tá bom? Presta atenção aqui na teacher. Muito bem, então fecha os olhinhos. Vamos relembrar. Como se diz em inglês? Quando eu decido testar, aliás, tentar, né? Novas receitas que nunca dão certo. Ok? Ok. Isso mesmo. When I decide to try new recipes that never work. Muito bem. Tente sempre falar em voz alta. Isso vai te preparar para o exercício no final deste vídeo. Ok? Muito bem. E você não diz, eu te avisei. And you don't say, I told you so. I told you so. Repete com a teacher. And you don't say, I told you so. Mais uma vez. And you don't say, I told you so. Muito bem. Então, como se diz em inglês? E você não diz, eu te avisei. And you don't say, I told you so. Isso mesmo. Nota. Traduzindo literalmente, I told you so, seria algo como, eu te disse isso. Mas o sentido é o de, eu te avisei. Alright? Então, vamos relembrar, fecha os olhinhos, como se diz em inglês. E você não diz, eu te avisei. And you don't say, I told you so. Muito bem. Quando eu faço algo estúpido. When I do something stupid. When I do something stupid. Muitos estudantes brasileiros de inglês pronunciam essa palavra dessa forma aqui, ó. Same thing. Same thing. Same thing. Same thing. Não, student. A pronúncia correta é, something. Something. Então, você tem que colocar mais força aqui, ó. No começo da palavra. Some. Some. Something. Something. Então, não coloque força aqui no somey. Some thing. Coloca força aqui, ó. Some. Something. Repete com a teacher. Something. Então, não diga somey thing e sim something. Repete com a teacher novamente. Something. Certo. Vamos pronunciar a frase inteira. When I do something stupid. Vou falar mais uma vez, você repete. Você tá repetindo? Sério mesmo? Então, você tá de parabéns? Vamos lá. Vou falar, você repete. When I do something stupid. Muito bem. Então, vamos relembrar. Fecha os olhinhos. Como se diz em inglês quando eu faço algo estúpido? Quando eu faço algo estúpido? A frase, você não me diz para desistir dos meus sonhos. Em inglês é, you don't tell me to give up my dreams. You don't tell me to give up my dreams. You don't tell me to give up my dreams. Student. Aqui temos don't. Terminou com T. E tell começou com T. Quando uma palavra termina com a mesma letra que começa a outra palavra, você só vai pronunciar essa letra que se repete uma vez. E sempre vai ser da segunda palavra. Então, you don't tell me. You don't tell me. Lembra que eu falei para você que essa palavra, você já tem duas opções. Você pode dizer you don't com um T bem sutil ou apenas terminar aqui na letra N. You don't. You don't. E aqui sabemos que essa informação aí existe de que uma palavra que termina com a mesma letra que começa a outra palavra, você só vai repetir. Você só vai pronunciar uma vez e sempre vai ser a segunda palavra. Aí já é outra informação para você. Então, por que que eu bato tanto nessa tecla e eu falo tanto isso? Para você, quando ler em inglês, começar a identificar onde você pode ter um novo som ou onde você pode ignorar ali a letra, o som de uma letra, de uma palavra. Para você conseguir fazer isso naturalmente. Quando você ler, você conseguir. Porque quando você ouvir, você vai identificar. E aí você vai identificar muito rápido e entender muito rápido. Então, se você tinha aquela questão de, ah, eles falam muito rápido, já não vai existir mais para você. Por quê? Porque o seu ouvido estará bem treinado. E a sua fala também, o seu speaking. Ok? Aqui, ó, em vez de você dizer give up, diga give up. Give up. Repete com a teacher. Give up. Isso mesmo. Então, repete com a teacher aqui a frase inteira, tudo bem? You don't tell me to give up my dreams. Mais uma vez, eu falo, você repete, tudo bem? É tudo para você praticar e treinar. Vamos lá. Como se diz... Aliás, repete com a teacher. Já estou indo para o próximo. Calma aí, calma aí. Repete com a teacher. Teacher, you don't tell me to give up my dreams. Isso. Agora sim. Como se diz em inglês, você não me diz para desistir dos meus sonhos? You don't tell me to give up my dreams. Isso mesmo. Nota, student. Give up é um phrase ou verb, ou verbo frasal, que tem o sentido de desistir, né? Então, aqui temos a palavra give, que é um verbo, e temos a preposição up, né? Então, quando essas palavras estão separadas, elas têm um significado. Mas quando estão juntas, fica outra coisa, totalmente diferente, né? Então, olha só o exemplo aqui, ó. She doesn't give up easily. Ela não desiste facilmente. Alright? Olha essa frase aqui, ó. E você não tira sarro das minhas ideias bobas. And you don't make fun of my silly ideas. And you don't make fun of my silly ideas. Olha só. Fun terminou com consoante. Of. Começou com o som de vogal. Então, em vez de você dizer fan of, diga fan of. Fan of. Repete com a teacher. Fan of. Isso mesmo. Então, repete com a teacher em bloquinhos. And you don't make fun of my silly ideas. Só mais uma vez. And you don't make fun of my silly ideas. Agora a frase inteira. Você repete com a teacher, tá? And you don't make fun of my silly ideas. Okay? Isso mesmo. Então, vamos relembrar. Fecha os olhinhos. Como se diz em inglês e você não tira sarro das minhas ideias bobas? And you don't make fun of my silly ideas. Nota. Make fun of tem o sentido de ridicularizar ou tirar sarro. Exemplo. It's cruel to make fun of people. É cruel ridicularizar as pessoas. Ou é cruel tirar sarro das pessoas. Então, essa é mais uma nota aí pra você, ok? A frase... E você nem pede que eu desligue a TV. And you don't even ask me to turn off the TV. And you don't even ask me to turn off the TV. Junte o don't com even. Don't even. Então, você vai ignorar a pronúncia da letra T. Finge que terminou com a letra N. Então, aqui você já vai falar assim, ó. Don't even. Don't even. Don't even. Repete com a teacher. Don't even. Mais uma vez. Don't even. Don't even ask. Aqui você vai dizer nesk. Don't even ask. Você vai juntar o N do even com A de ask. Nesk. Não é difícil. É só uma questão de costume e prática. Então, don't even ask. Don't even ask. Pois é, student. Com essas dicas de pronúncia, de você linkar o som das palavras, vai fazer você entender o inglês muito mais rápido. Por isso, você pode deixar o like aqui no vídeo como forma de gratidão por você estar aprendendo esse conteúdo maravilhoso. Então, muito obrigado pelo seu like e o seu comentário. Se inscreva no canal Listen and Repeat para você aprender ainda muitas outras dicas de pronúncia, de linkar o som das palavras e com certeza aprender muito o vocabulário. Falando nisso, você aprendeu palavras novas aqui com esse pequeno texto? Então, me conta aqui nos comentários que palavras novas você aprendeu. Alright? Não esquece de anotar aí no seu caderninho e revisar uma vez por semana tudo o que você aprende. Isso vai fazer você colocar toda essa informação na sua memória de longo prazo. O nosso cérebro é muito inteligente. Podemos aprender muitas coisas. Mas o processo é lento. Não dá para aprender coisas complexas em um dia só, em uma aula só, em um vídeo só. Você precisa aprender, ficar repetindo, revisando, vendo as mesmas palavras em contextos diferentes, praticando. Isso sim é aprender um novo idioma. Alright? Então, voltando aqui, Don't even ask. Don't even ask. Repete com a teacher. Don't even ask. Eu falo, você repete, ok? Vamos lá? You don't even ask. Só mais uma vez essa partezinha aqui. Repete com a teacher. Don't even ask. Beleza? Então, vamos lá. Agora, repete a frase inteira com a teacher, ó. And you don't even ask me to turn off the TV. Repetiu? Repetiu? E aí, como que foi? Vamos de novo, então? Eu falo, você repete. Vamos lá. And you don't even ask me to turn off the TV. Certo. Só mais uma vez. And you don't even ask me to turn off the TV. Então, vamos relembrar. Feche os olhinhos. Como se diz em inglês? E você nem pede que eu desligue a TV. And you don't even ask me to turn off the TV. Certo. Nota. Turn off tem o sentido de desligar. Turn off the light. Desligue a luz. Então, student, só essa palavra aqui, turn, é um verbo que significa virar e off, desligado. Imagina se a gente fosse traduzir literalmente. Virar desligado? Olha que coisa esquisita. Então, algumas coisas simplesmente não dá pra traduzir ao pé da letra. Apenas aprenda e saiba que é aquela tradução e pronto e acabou. No inglês, temos muitos phrasal verbs, verbos frasais, que é a junção de um verbo com uma preposição. Juntos, forma um novo sentido. Alright? Turn off. Sentido de desligar. Frase, quando eu fico acordada até o amanhecer. When I stay awake until dawn. Então, repete com a teacher. When I stay awake until dawn. Certo. Agora você. Quando eu fico acordada até o amanhecer. Quando eu fico acordada até o amanhecer. Quando eu fico acordada até o amanhecer. Próxima frase. Assistindo a filmes antigos em preto e branco. Em inglês. Então, aqui, estudante, na palavra watching, não se preocupe com a letra G. Termina aqui, ó. Na letra N. Diga watching. Aí, você vai juntar esse N aqui com old. Aí, fica watching node. Watching node. Watching node. Repete com a teacher. Watching node. Repetiu? Então, tá bom. Vamos lá repetir a frase inteira. Watching node black and white movies. Então, fecha os olhinhos. Como se diz em inglês? Assistindo a filmes antigos em preto e branco. Watching old black and white movies. Ok, muito bom. Então, estudante, aqui temos quatro exercícios. Vamos lá, vamos ver. Exercício número um. Repita tudo que eu falei em inglês. Tanto o texto, quanto as explicações. Isso vai te ajudar a destravar o seu speaking. Então, com certeza, você já fez isso durante a nossa aula aqui. Number two. Memorize o texto, pois você vai ter que falar linha por linha sem olhar no papel. Todo o conteúdo vai sair da sua cabeça, pois você já memorizou. Pois é. Se você aproveitou bem o seu tempo, você já fez esse exercício aqui, né? Durante a nossa aula, quando eu pedi para você fechar os olhos e dizer como se diz em inglês tal e tal frase. Exercício três. Esse aqui você ainda não fez. Não sei. Vai que você pausou o vídeo e já fez, né? Vamos lá. Ó. Crie um texto parecido e substitua por informações de alguém que mora com você. Se não se sentir à vontade, pode inventar. O importante é praticar, né? Então, aqui, ó. Nós falamos sobre a Jazz. Jazz, you're such a great roommate. Jazz, você é uma colega de quarto tão legal. Então, você pode falar de um membro da sua família ou se você mora com um amigo. Não sei. Você vai fazendo de acordo com a sua realidade. Tá bom? E o exercício quatro é crie uma frase bem simples para cada palavra seguir retirada do texto. Isso aqui é uma sugestão de exercício para você praticar. Então, temos such a, temos give up, temos down, temos turn off, temos make fun, temos silly, I told you so. Então, nesse caso, se precisar, crie um diálogo de duas linhas para tentar encaixar essa frase. E even, ok? Se você quiser escrever aqui nos comentários as suas frases para eu corrigir, fique à vontade também. Alright? Então, estudantes, chegamos no momento challenge da nossa aula. Aliás, antes da gente fazer o challenge, eu vou ler aqui o texto de novo, linha a linha, e você repete comigo como uma review. Porque depois que chegar o nosso momento challenge mesmo, eu vou falar para você a frase em português, em português, e você me fala em inglês, sem olhar aí nas suas anotações. E aqui na tela também não vai aparecer. Eu só vou falar para você a frase, então você vai ouvir, mas não vai ver aqui na tela, tá bom? Então, repete aqui com a teacher. A great roommate. Jess, you're such a great roommate. You don't complain when I make a mess in the kitchen. And you don't complain when I make a mess in the living room. You don't protest when I decide to try new recipes that never work. And you don't say, I told you so, when I do something stupid. You don't tell me to give up my dreams. You don't say, I told you so, when I do something stupid. And you don't make fun of my silly ideas. And you don't even ask me to turn off the TV. When I stay awake until dawn. Watching old black and white movies. Muito bem, então você repetiu. Você treinou o seu inglês aí mais uma vez. Agora sim, vamos para o momento challenge. E a partir de agora eu vou te dizer a frase em português. E você me fala em inglês antes que eu apenas fale e você ouça a resposta. Tá bom? Let's go. Let's get started. Jess, você é uma colega de quarto tão legal? Jess, you're such a great roommate. Você não reclama. You don't complain. Quando eu faço bagunça na cozinha. Quando eu faço bagunça na sala de estar. Quando eu faço bagunça na sala de estar. Você não protesta. Você não protesta. Você não protesta. Quando eu decido tentar novas receitas que nunca dão certo. Quando eu decido tentar novas receitas que nunca funcionam. E você não diz. Eu te avisei. Eu te avisei. And you don't say, I told you so. Quando eu faço algo estúpido. Você não me diz para desistir dos meus sonhos. You don't tell me to give up my dreams. E você não tira sarro das minhas ideias bobas. E você não tira sarro das minhas ideias bobas. E você nem pede que eu desligue a TV. And you don't even ask me to turn off the TV. Quando eu fico acordada até o amanhecer. When I stay awake until dawn. Assistindo a filmes antigos em preto e branco. Watching old black and white movies. Ok, student. Me conta aqui nos comentários. Como você se saiu nesse challenge. Acertou quantas. Você acha que se saiu bem. Quantos por cento é isso? Cinquenta por cento, sessenta, setenta, oitenta, noventa, cem. Vai me contando. Alright? Deixe o seu like no vídeo. Isso ajuda bastante. Para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E também interagindo. Garante que o YouTube sempre recomende. O canal Listen and Repeat para você. Porque com certeza você está inscrito. Em vários canais. Então é difícil que o YouTube. Recomende todos os vídeos novos. Da plataforma para você. Mas com quem você mais interage. Ou seja. Com quem você deixa o like. Assiste o vídeo até o final. Ou deixa um comentário. Faz com que o YouTube. Recomende esse vídeo para você. Então é só você interagir. E aí. Com certeza. Nós nos vemos. In our next class. Nos vemos na nossa próxima aula. Alright? See you soon. Te vejo em breve. Bye bye. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL